Em 1912, Oswald de Andrade, após uma temporada na Europa, retorna ao Brasil. Ele começou a divulgar, através de jornais paulistas, as novas correntes estéticas europeias. Mas estas ideias não foram muito bem aceitas. Em 1917, Anitta Malfatti realiza uma amostra de seus quadros em São Paulo. Com uma técnica de vanguarda, a sua pintura surpreende o público. Mas as reações são favoráveis até que Monteiro Lobato, crítico de artes do Estado de São Paulo, escreve um artigo feroz, no qual acusa toda a arte moderna. A reação da elite paulistana é imediata. Escândalo, quadros devolvidos, uma tentativa de agressão à pintora, a amostra fechada antes do dia. Mário de Andrade e Oswald de Andrade estavam pensando em uma maneira de mudar a mentalidade artística de São Paulo, quando tiveram a ideia de organizar um movimento que introduziria a arte moderna para a população. Finalmente, em fevereiro de 1922, realiza-se em São Paulo a Semana de Arte Moderna. Desde a abertura da semana, até a leitura de trechos vanguardistas, o público se manifestaria por aplausos fortes. Porém, o momento mais sensacional da semana ocorre na segunda noite, quando é lido um poema de Manuel Bandeira, Os Sapos. Ei, funano, os papos saem da penumbra, Aos pulos os sapos, A luz os deslumbra, Ei, ronco que a terra berra, o sapo boi, Meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi, E o sábado noel vai nascer no quarto dias, Meu pensioneiro é bem-meão. E o sábado noel vai nascer no quarto dias,